Quem dá uma olhada nessa porção de boxe, caixotes ou contêineres, como você quiser pensar, né? Ficam, onde é que o trucão está? Bom, eu tô aqui na verdade no sambódromo, aqui é parte do sambódromo, que se transforma na época do ano em uma pista de corrida de Fórmula E. E essa pista de corrida é uma corrida de rua. E aí, pra tudo isso chegar até aqui, o que que acontece? Existe toda uma preocupação, todo um trabalho de transporte e logística. Esses contêineres que você vê aqui, é aqui dentro que vem os automóveis. Automóveis, peças, placas, otimiza muito pra poder utilizar isso pra viajar de avião e de navio também. Eles usam aqui um multimodal. O responsável por tudo isso é a própria DHL, ela que faz todo esse trabalho de logística e transporte, tudo isso. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses bastidores. Vamos falar um pouco sobre a Fórmula E, que é a corrida de rua de veículos que vai até 320 km por hora. Não é fácil não, muita tecnologia, porque é veículos elétricos. Quem tá aqui, uma porção de marcas que com certeza você já conhece. E nessa tocada aí, a gente vê que o automobilismo do Brasil vai pegando. E a gente vai registrar um pouquinho pra você que nos acompanha aqui no Pé na Estrada. Quais os cuidados que vocês da DHL, tanto na primeira tocada como depois aqui na parte interna, tem que ter e qual a orientação que você passa pro seu pessoal? Isso aqui reflete o que nós temos lá no dia a dia. Peças delicadas, mecânicas, eletrônicas e requerem um cuidado muito especial no manuseio, no transporte, na entrega final. Isso tem que estar funcionando e é assim também no nosso dia a dia. As entregas têm que ser perfeitas. Vocês têm toda uma composição de modais trabalhando aí. Essa orientação desse cuidado vai em todos os modais? Exato, isso é uma pergunta importante porque normalmente no transporte aéreo, o transporte aéreo está ligado à agilidade e a agilidade às vezes se confunde com a qualidade do manuseio. E é isso que a gente procura levar pra dentro da empresa e é o nosso dia a dia. O manuseio com cuidado, é o manuseio cuidando da remessa como ela se fosse sua e sabendo que ali dentro tem um equipamento, uma peça extremamente importante pro cliente final. Nós falamos de multimodal. No caso aqui, multimodal utilizado. O que já foi utilizado até chegar aqui? Dependendo do circuito e da localização, todos os modais são usados. Desde o marítimo, o aéreo, o rodoviário, nas organizações internas, bikes, scooters, né? Então, eu poderia dizer que nesse evento todos os modais são integrados, são usados. Vamos voltar aqui um pouquinho a fórmula aí. Eu vejo que os containers que estão aqui, você tem carro e outras coisas mais internas no mesmo container. Exato. No transporte aéreo, um tema importante é a ocupação cúbica dos espaços, né? Então, todo o espaço disponível, ele pode ser usado. E é o caso também aqui dos containers da Fórmula E. Então, além dos veículos, além dos carros, nós procuramos colocar ali dentro acessórios e outros equipamentos que vão ser usados no evento, exatamente para não se perder ali nenhum espaço disponível. Bem, falamos aí agora da logística e do transporte, mas não podemos esquecer dos caminhões de apoio que estão nesses autódromos, nesse circo de automobilismo, né? Que atende todas as necessidades de suprimento, comunicação, emergência e alimentação. Os veículos leves estão ali. Agora, vamos entender um pouco mais, é da própria Fórmula E. Quem dá uma clareada para nós é o Guilherme. Ele é que cuida de tudo isso por aqui. Acho que a primeira grande diferença da Fórmula E é que nós somos elétricos. Nós corremos necessariamente em centros urbanos, em circuitos não permanentes. E também, por conta disso, usamos pneus radiais justamente para lidar com a oscilação do tempo e oscilação do próprio pavimento, que às vezes a própria pista muda de paralelepípedo para asfalto, de concreto para asfalto. Então, a gente corre naturalmente com pneus radiais. Os nossos carros têm cerca de 800 kg, aproximadamente. Nossos carros, habitualmente, são menores. Os carros de Fórmula E, eles não são carros que demandam muita pressão aerodinâmica. Então, eles são carros menores justamente porque, como a gente corre muito em circuitos não permanentes, os próprios traçados não comportam carros muito maiores, porque, por vezes, as ruas das cidades ficam muito mais difíceis a gente encaixar um circuito padrão FIA para carros que estão 320 km por hora. É uma bateria. Essa bateria é uma bateria que tem uma autonomia de cerca de uma hora para um carro que hoje tem muita eficiência esportiva, que é o G3 da Fórmula E. É um carro novo, está sendo muito comemorado sobre o aspecto esportivo. Então, acho que a grande curiosidade dessa bateria, em termos de tecnologia, é que ela regenera a energia, durante a corrida, mais de 40%. Ou seja, ela usa os freios dos carros, o movimento de desaceleração, e ela se carrega 40%, quase metade da energia é devolvida para o sistema de baterias, que, no sistema da Fórmula E de carregamento, carrega em 4 minutos. De 0 a 100 em 4 minutos. O motor elétrico, quanto mais energia você coloca, mais ele corre. Então, hoje, nós corremos uma hora com uma potência de 470 cavalos. Significa que, para as próximas temporadas, nós podemos correr com mais cavalagem e parar para fazer abastecimentos de 10, 15 segundos, que é o que já está sendo testado nessa temporada para começar a ter pit stop na Fórmula E. Mas, especificamente em São Paulo, nosso circuito ficou muito esportivo, muito competitivo. Todo o sistema, todo o ecossistema internacional da Fórmula E é apaixonado pelo Brasil. Então, assim, do Brasil a gente não sai, muito menos de São Paulo. E também não queremos sair aqui do circuito do Sambódromo, porque ele está bem justinho. Depois das explicações aqui do Guilherme, vamos dar uma olhadinha do que rola num treino e numa corrida de Fórmula E. Bora lá para a pista! Debaixo de um calor que aqui na pista, no Sambódromo, chegou a 50 graus ou mais. Não foi fácil, não. Mas o pódio ficou assim. Em primeiro, o britânico Sam Bird, da McLaren. Em segundo, o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar. E em terceiro, o britânico Oliver Roland, da Nissan. E em breve, teremos mais. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, pé na estrada!